Colônia de Portugal e como qualquer colônia tinha que dar um lucro pra galera, né? Então quando chegava aqui Pedro Alves Cabral... Olha nós de novo aqui, continuando o passeio aqui em Porto Seguro. Você acompanhou no vídeo de ontem o nosso passeio por Coroa Vermelha, por Santa Cruz Cabralha. Aí nós rangamos, decidimos que ia voltar pro campo e de repente falamos, não, vamos continuar. E a gente decidiu subir aqui pra parte mais elevada da cidade, de Porto Seguro. E aqui onde nós estamos agora é o centro histórico, não é mozão? Isso aí, o centro histórico daqui de Porto Seguro, ele é uma pracinha assim, como muitos centros históricos. Tem uma igreja, que é bem simbólica a igreja daqui. Algumas lojinhas de artesanato. Gigantesca a vista pro mar, gente. Imagina se assistir missa, sair e olhar pro mar, que delícia. Bom moçada, é isso aí. Então, o passeio agora é nessa parte histórica de Porto Seguro. Essa aqui é a parte mais elevada da cidade, cara. E ali tem umas plaquinhas contando um pouco do que foi isso aqui, né? Como eu falei no vídeo passado. Bom, o primeiro lugar do Brasil a ser descoberto, quando a turma lá de Cabral chegou, com as notícias de que Colombo tinha descoberto a América lá na América Central. E começou a galera se organizar em Portugal e Espanha pra chegar até as bandas de cá, pra descobrir novos locais. Porque naquela época, lá pro século XV, nascendo o capitalismo ali e tal, a galera queria colonizar, conquistar terras. E aqui, então, se tornou uma colônia de Portugal. E, como qualquer colônia, tinha que dar um lucro pra galera, né? Então, quando chegava aqui Pedro Alves Cabral, essa região aqui, ó, era toda de Mata Atlântica. Lembrando que a primeira exploração do nosso território, aqui na terra brasileira, era do Pau Brasil, né? Então, nós tínhamos aqui a formação de floresta tropical atlântica, lotada de Pau Brasil. E aí foi o nosso primeiro ganhampão, nosso não, né? O primeiro ganhampão de quem explorava aqui, que eram os portugueses. Bom, e essa região aqui, ela mostra as primeiras construções, assim como em Goiás. Nós somos de Goiás, se você não sabe, chegou no canal por agora. Somos de Goiás. E Goiás, como tá no Ciclo do Ouro, tem muita arquitetura, assim, colonial. Assim como você vê aqui, até porque essa igrejinha, que a gente tá lendo, é de 1773. Ela foi construída em 1730 e restaurada em 1773. Isso, então é, ó, 1773. Foi restaurada logo no século XVIII. Então, grande parte dessas construções vem lá do século XVI, século XVII, século XVIII. E aqui tem toda uma carinha, assim, de período colonial. Bem legal. Então, é uma visita bem bacana. Em Goiás, nosso grande centro com essa arquitetura são dois. Pirenópolis, se você não conhece, tem que conhecer. E a cidade de Goiás, que nós chamamos de Goiás Velho. Bonitão, né, Mozão? Aqui é muito bonito. Você vê, assim, que é bem carinha de centro, cidade histórica mesmo, né? Parte histórica das cidades. Logo ali atrás do Mozão, a gente vai entrar ali. É uma galeriazinha que vende uns artesanatos, coisinhas bonitinhas. Essas coisas que têm cidades históricas mesmo, né? Show de bola. Então, a gente vai entrar, vai dar uma voltinha, vai olhar e depois partir o campo. E a gente vai mostrar isso aqui pra vocês. Show. Cara, a primeira vez que eu passei aqui foi em 1997, quando eu viajei com a minha família. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs. A gente veio pra Bahia, ficamos em Prado. E aí, a gente tirou um dia, nós viemos pra cá, pra Porto Seguro. E eu lembro que eu passei com meus pais, né? A gente andou pela orla da Passarela do Álcool. Depois a gente subiu aqui pra conhecer. Então, foi um passeio bem legal. Estava aí com o quê no coração, o quê de saudosismo daqueles tempos de adolescência, né? E agora viemos revisitar e conhecer de novo. É, galera, passeio super bacana aqui, cara, ó. Aqui, logo atrás de mim, a Igreja da Misericórdia. Eu também tava lendo que tem um lugar ali, que é a Casa de Câmara e Cadeia. Que são estruturas que eram muito comuns no começo da história do Brasil, né? Uma pracinha, com uma igreja, com o poder público da coroa portuguesa. O poder da igreja, ligado à nossa política. Mas um passeio sensacional. Aliás, a gente já foi em várias cidades históricas. O ano passado a gente foi em algumas, e a gente indica... Olha que lugar bonitinho, galera, tá aqui, ó. Olha, encontra o lugar de... Nessa planta caia umas folhinhas rosas, ó. Que gracinha. Então, olha só, lá em Goiás, que a gente indica pra você conhecer Pirinópolis, como eu falei pra você, é uma cidade linda. A cidade de Goiás também é uma cidade bem bacana, bem interessante. Em Minas, claro, com toda a sua história, a gente conheceu uma cidade que a gente ficou muito encantado, que é Tiradentes, também São João Del Rey e Ouro Preto. A gente conheceu pouco Ouro Preto, mas a gente dá um destaque especial, uma cidade de Tiradentes, que também conta um pouco dessa história do Brasil inicial. Porque, olha só, aqui na região de Porto Seguro, é a marca da chegada do português no Brasil, né? Então, o Pedro Alves Cabral, quando saiu com suas caravelas, naquele período lá, 1500, 1400, alguma coisa, a ideia era que a metrópole europeia, Portugal, Espanha principalmente, saísse e conquistasse colônias. E cada colônia deveria fornecer o quê? Riquezas para a sua metrópole. E aí, quando se encontra o Brasil, a primeira forma de busca de riquezas era encontrar recursos naturais. E o primeiro que foi encontrado aqui foi o pau-brasil. Madeira bacana, pau-brasil, porque era um pau em brasas, um pau-vermelho, que gerava um corante. Isso era vendido a preços enormes, né? Superpreços na Europa. E quando se esgotou a exploração de pau-brasil, essa região começou a ser explorada com algum tipo de produtividade que você lembra lá do vestibular, que era monocultura. E aqui foi cana-de-açúcar, logo depois o cacau, a região tem cacau também, e foi distribuído em várias parcelas de terra, que eram as capitanias hereditárias, né? Para só depois, mais à frente, quando se esgotasse o período de produção canavieira, foi que o Brasil começou a procurar ouro. Aí foi chegar lá no nosso estado, hein? Chegou lá em Goiás, hein, mozão? Aí achou nós lá. Goiás está ligado ao ciclo do ouro. E aí a gente vê essa arquitetura bem legal, assim, do período de colonização, do período lá da produção de cana-de-açúcar, depois do período aurífero. Então é bem legal, cara. O Brasil tem muita história para ser contada. O turismo no Brasil vale a pena. E, cara, se você estiver de bobeira, não vai deixar de conhecer Porto Segura, não? Gostou, mozão? Olha, achou um lugarzinho todo invocadinho, gostoso aí, né? Achei no tapete rosa. Não tem o tapete vermelho, mas tem o tapete rosa. Legal, né? Essa arvorezinha aqui, galera, ela tem uma folhinha rosa e vai caindo. E o chão fica todo rosadinho, todo... Achei bonito. Ah, é bonitíssima. A planta do jambo, então. É, uma planta que dá uma fruta que chama jambo. E a flor, a planta, né, dessa árvore forma esses... É que é bem... É só um fiapinho, tá vendo? Vai desfazendo, ó. Aí, meu parceiro, viajar é conhecimento, viajar é cultura. Canal da Família, nome da cultura. Acabamos de descobrir aqui com a moça que passou que nós estamos debaixo de um pé de jambo. Aqui nessa área que é uma praça que ali tem igreja. E logo atrás, meu parceirão, tem um marzão ali, ó. E se você for reto ali, meu irmão, bate lá em Portugal. Música Bom, galera, só na Good Vibes, que é o nosso dia de passeio. Foi massa o passeiozinho aqui, né? Foi muito legal, a gente veio e fez um bate-volta em Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, Coroa Vermelha. E agora o centro histórico aqui, foi massa. Mil e anos que eu não voltava aqui. E aí, hoje, repitalizando as memórias. E vivendo como a gente gosta, né? Na estrada, com essa vida de nomas digitais. E vamos que vamos, voltando para o camping, que lá é bom demais também. Beijo, galera. Não esquece, se não deixou seu like, deixe seu like sim para nós aí. Não está inscrito no canal, já se inscreve, hein? Então, até mais. Tchau, até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto